Olá, muito boa tarde. O Senado aprova a desoneração da folha de pagamento para 17 setores. Israel bombardeia mais de 250 alvos em Gaza, incluído túneis do Hamas. 60 municípios estão em situação de emergência no Amazonas. Está no Al-JP agora. O Senado aprovou a desoneração da folha de pagamento para 17 setores até 2027. Vamos ao vivo com Pedro Canguçu, direto de Brasília. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Leal. O benefício vale para setores da economia, entre eles da construção civil, da indústria têxtil e da tecnologia da informação. O texto depende agora da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo texto, a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial será substituída por uma contribuição com alíquota entre 1% e 4,5% da receita bruta das empresas. O benefício já está em vigor, mas tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano. O projeto já havia sido aprovado no Senado, mas como foi modificado na Câmara dos Deputados, precisou voltar para a análise da casa. Pelo projeto, a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários será substituída por uma contribuição incidente sobre a receita bruta do empregador. A contribuição patronal é paga por empregadores para financiar a seguridade social. As empresas que faturam mais contribuem mais. Com isso, é possível contratar mais empregadores, gerando menos impostos. Leal. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde, bom trabalho. As forças de defesa de Israel realizaram ataques aéreos em mais de 250 alvos na faixa de Gaza. Segundo o Exército, uma série de infraestruturas terroristas foi destruída, incluindo quartéis operacionais, túneis utilizados pelos integrantes do Hamas e lançadores de foguetes, colocados em uma área civil, que eram usados para disparar artilharia em direção ao território israelense. Foi lançado em Brasília o programa Brasil Sem Misoginia. A ação tem o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira para o enfrentamento ao ódio, ao feminicídio e à violência doméstica, moral e sexual contra as mulheres, além de estimular práticas de proteção, acolhimento e segurança. Foram assinados mais de 100 acordos de cooperação entre o governo federal, empresas e entidades. A iniciativa mobilizou governos locais, empresários, instituições de ensino, ONGs e sociedade civil, para levar à população uma mensagem de enfrentamento ao feminicídio e à misoginia, termo que define o ódio e a repulsa contra as mulheres. Por causa da seca, municípios do Amazonas decretaram situação de emergência. Pedro Corsini, boa tarde. Oi, Leal. Ótima tarde para você e para todos que nos acompanham nesta edição do JP Agora. São 60 municípios em estado de emergência no estado do Amazonas, em razão da forte estiagem que atinge o estado. Mais de 600 mil pessoas foram afetadas. O governador do estado do Amazonas decretou situação de emergência em setembro. Na capital Manaus, a seca é a pior em 121 anos. Hoje, a cota do Rio Negro é a menor registrada desde 1902, quando começaram as medições do volume do rio. O cenário coincide com o fenômeno El Ninho, que se intensifica na região. A situação se caracteriza pelo enfraquecimento dos ventos, que sopram de leste para oeste, e pelo aquecimento anormal das águas superficiais da porção leste da região equatorial do Oceano Pacífico. Essas mudanças na interação entre superfície oceânica e a baixa atmosfera acontecem em intervalos que variam de 3 a 7 anos e têm consequências de tempo e clima em diferentes partes do planeta. Leal? Muito obrigado, Pedro. Boa tarde. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais, às 7h25 da noite, no seu Jornal Paranaíba. Tchau, até lá. Tchau, tchau.